Tantas coisas por dizer Tantas vidas por viver Tantas idas sem voltar Tantos erros a polir Tão difícil admitir A ver culpa a partilhar Agora sigo e sei que vou Entre a parede e a espada Ainda persigo alento novo Não me falta nada Só, só saber ser só Só não dar mais como ser Alguém por perto E só, só me libertar Dar-me ao dar Ficar completo a tempo e aberto Só Em teus braços tive chão Teus cuidados, redenção Em teu rosto meu altar Agora sigo e sei que vou Entre a parede e a espada Ainda persigo alento novo Não me falta Não me falta nada Agora sigo e sei que vou Entre a parede e a espada Ainda a espada Ainda persigo alento novo Não me falta nada Só, só saber ser só Só, só não dar mais como ser Só, só não dar mais como ser Alguém por perto Alguém por perto e sou Só, só me libertar Dar-me ao dar ficar Concreto a tempo e aberto não sou Ainda persigo Ainda persigo Ainda persigo